Otelo, se você fosse dar uma dica para quem está começando no mercado, o que você falaria para ele hoje? Ô Davi, a dica não é só para quem está começando no mercado que eu vou dar. Vou dar a dica para quem está começando, para quem já está no meio do caminho, para quem já está avançado. Vai ser muito importante. Pessoal, para você conseguir extrair dinheiro no mercado financeiro, que é o que importa no mercado financeiro, você tem que ter os três pilares. Os três pilares, eles são o gerenciamento de risco, o mindset, o psicológico, e o operacional. Se você não tiver esses três alinhados, você não vai conseguir. Então assim, porque o gerenciamento de risco vai definir o seu gerenciamento, se você vai perder ou ganhar ali no dia. Se você ganhar pouco e perder muito, não vai adiantar, não vai dar certo. Então você tem que alinhar o gerenciamento. O mindset, você tem que ter a sua cabeça blindada ali, para você entrar na operação que tem que entrar, sem medo, confiante, sair onde tem que sair, sem medo, confiante, nada te abalar. Se você perder também, perdeu, acabou, está no seu gerenciamento, está vendo como está ligado? Já estou falando de gerenciamento. E sem o operacional também, não tem como você, se você tiver o gerenciamento. E o mindset afiado, blindado. E você não souber onde entrar, isso aí não adianta. Então os três pilares que eu chamo, que é o mindset, gerenciamento e o operacional, eles estão ligados um com o outro. Sem um dos três, você não consegue vencer no mercado financeiro.